E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, bora lá fazer a apresentação agora desse Ford Ka 2019 Sedan, beleza? Modelo SE 1.5, 3 cilindros. Vamos lá mostrar um pouco mais desse carro pra vocês, um excelente carro. Olha aqui ó, temos na loja aqui disponível, na cor preta. Bora lá, galera, modelo SE Ford Ka, mais, certo? Que é o Sedan, olha aí os pneus novos. Ele vem equipado com direção elétrica, vidros elétricos, ar-condicionado, som original de fábrica. Tudo original de fábrica, beleza? Vou dar uma volta aqui nele pra vocês. Com motor 1.5, 3 cilindros, flex, beleza? Pensa em um carro super potente e econômico. É esse aqui. O carro anda pra caramba, super gostoso. Bora lá, vou mostrar o interior pra vocês. Chegando aqui no interior, galera, vou mudar a câmera aqui pra vocês. Ah não, calma aí. Aí ó, mudando a câmera aqui pra vocês. É o seguinte, galera. No interior, temos os vidros elétricos aqui, certo? Nas portas dianteiras, olha aqui que bacana. Vidros elétricos aqui. Aqui temos as regulagens do farol. Farol alto, a gente muda por aqui. Aqui abre o porta-mala elétrico mesmo. Aqui no interior, volante elétrico, tá? Vou até dar uma partida aqui pra vocês verem. Piso na embreagem e dou a partida. Beleza? E galera, bora lá. Direção dele elétrica, muito, muito mole. Olha aqui, ó. Que bacana. Uma delícia mesmo. Esse aqui eu tô na loja com ele 2019 com 54 mil quilômetros. Aqui nós temos o rádio original de fábrica com entrada USB, que fica aqui, beleza? E também Bluetooth e tal, conectado Bluetooth. Som original de fábrica. Aqui temos a central do ar-condicionado, as velocidades. Circular somente o ar de dentro. Ar frio, ar quente. E aqui as regulagens, beleza? Galera, trava das portas. E aqui a gente tem um compartimento aqui pra gente colocar o celular. Se a gente quiser colocar o celular parado aqui, ó. Ele fecha certinho no tamanho do celular. Pra você ver o GPS, tá? Isso aqui todos os Ford Casas SE possuem, beleza? Aqui a gente tem o retrovisor. A luz. Aí que bacana. Certo? Airbag no motorista. E airbag no passageiro, que é esse aqui. Aqui nós temos porta-luva, beleza? Olha aí. Um carro super gostoso. Espaçoso, galera. Olha aqui, ó. Que carro top demais, beleza? Olha aí, ó. Carro é muito espaçoso, beleza? Aqui a buzininha dele. E pra vocês terem uma ideia, galera. Eu tenho 1,87m, certo? Olha aqui como que eu fico super espaçoso aqui, ó. Eu tenho um espaço excelente. Ó, consigo colocar até o banco um pouco mais pra trás, certo? Ó, ele é super espaçoso e confortável. Esse motor 1.5, 3 cilindros, galera. Ele, ó. Não sei se vocês vão conseguir escutar, mas ele tem até um ronquinho, ó o carro, ó. Entendeu? Ele tem, assim, um desempenho enorme. Eu gosto demais. Pra viajar esse carro aqui, ele anda aí 140 brincando, se você quiser, entendeu? Ele é gostoso demais. Mas, é, econômico também. Tem uma economia top também, beleza? E, galera, vamos lá. Vou mostrar o interior aqui, ó. A parte de trás e os porta-malas pra você. Deixa eu destravar aqui, ó. Aí, eu destravei. Ó, o interior. Aqui, como eu falei pra vocês, eu coloquei o banco, tá todo pra trás, certo? Se quiser, colocar um pouco mais pra frente. E, ó. Eu tenho 1,87m. O banco tá todo pra trás. Ó o jeito que eu fico. Fico um pouquinho apertado, sim. Mas, é porque tá todo pra trás. Se colocar um pouco mais pra frente, já dá um espaço legal. Beleza? Aqui, ó. Pra quem precisa do carro. Pra família. Umas cinco pessoas, né? É excelente. Três pessoas atrás, duas na frente. Tem aí um conforto legal. Fica um pouquinho apertado, se for três pessoas aqui. Mas, também, não é aquele aperto enorme. É um carro bom, que tem um espaço legal. E o porta-malas, que é o mais top dele, né? É o espaço do porta-malas. Se você quiser colocar suas malas aí pra viajar com sua família, cabe bastante coisa, entendeu? Ó, top demais, hein, galera? É um carro. Tem até a luzinha aqui, ó. Do porta-malas. É um carro excelente. Eu gostei bastante. E o que eu gostei dele é o desempenho aí na estrada, a economia que ele possui, tá bom? Galera, se você gostou do vídeo, faz o seguinte, por favor. Compartilha aí com os seus amigos. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Comenta aí o que você achou do vídeo, beleza? Pra acompanhar mais conteúdos como esse. Galera, muito obrigado. E até a próxima. E aí Obrigado.